E aí Nossa Bora Vai tapete Vai tapete Vai tapete Bora E aí 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 Não Nip PICl Ok Loro Tem dois nip Eu vou pegar um do nip que já já 10 segundos E aí Não morre amarelo Vamo lá Aveitando view Levou Movimento Conexu Tem um Xuxa, abriu o Xuxa, abriu Boa, boa Tem um Xuxa, morri Calma, morreu também Não tem mais kickscope não Nossa, eu acho que foi certinho Correu, eu sou meio Mais um, mais um, segue, segue Peguei, peguei, peguei mais um Mais um, mais um direito Nossa, de 12, de 12 na B Dois e meio avançou Acabou, os dois aí, os dois aí, os dois B Os dois aqui Os dois aqui Os dois, teve duas granadas vindo da CT Vai pegar a carta Eles são armados Eles são armados O cara está saindo Toda a hora da planta Tão de 12 agora É biblioteca Biblioteca, biblioteca Onde? Meio coque Onde está o tapete Onde está? Tão de 12 oi 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 abriu oi 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 Crenato! Crenato! Em queimar o pé da Charlotte? BAM ESA! BAM ESA! O nosso irmão é bom. Crenato! É para cruxar o pé? É. O cego está no caralho! Peguei o AWP aqui, peguei o do bomb aqui, tô gravado o 3D. Flash, esse round é nosso aqui, mano, eu vou trazer. Tem uns dois CT pelo menos. Acabei com eles. Pode ser o que tá azul. Cuidado com chão. Peguei um, mama. Nada banana, hein. Mama. Boa isso. Corre negado, tem um banana. Ah não, banana é nossa. Cadê a arma desse cara? Tem um banana desse cara. Tem uma aqui, ó. Tem um M4 aqui, véi. Cadê o M4, pegou? Pegou. Pegou. Caralho, eu ia olhar esse lugar. Você entrou de costas. Ah, mano, que vergonha. Passou um Kampa, um Kampa. Pode avançar o tapete, tá? Passou Kampa. Quero ver Fallen, quero ver Fallen. Almoço o costão, almoço o tapete. Almoço o apartamento aí. Boa. Peguei, peguei, peguei apartamento. Caralho, que susto. Nossa, não tinha que se dizer para o ar. Nada do tapete ainda. Nossa, fiz a ganha. Grenade A. O DC-4. Cara, eu tô entrando na A, é minha, até algum momento. Sei que eu acho que tá aqui, só eu consigo ver ela. Ah, tá aqui, tá, 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 abrindo o ar. Desceram um teto. Ai, não tem nenhuma coisa. Não tem nenhuma coisa. Vai, vai, vai. Agora, eu quero ver aí. Boa. Não tem nenhuma coisa. Boa. 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 Vou botar um tapa agora. Deixa eu ver. Vou botar um tapa, quase morreu. Uhum. E aí Olha a do bom bem ciúcho Banana em Um MC Não eu vou voltar Bbas Pig do E aí O 3, o 3... Boa, ta muito meado. Boa! Tá aqui de costas, tapete 1, enchi o junto. Tá aqui de costas, tapete 1 e enchi o junto. E o cara voltou... Bangar uma alta... Tapete... Tapete... Tapete, tapete... Nossa... Tapete, mano, nossa, não to varado do tapete... Não baseia então. Tapete, 2. tem mais um mais um peguei peguei já graça granada aí eu tenho mais um mais um mais um aqui mas um tapete mas dois mais dois e eu virei tá nossa que isso O ultimo tava caverna. Chegou até eu não sabia, mano. Essa shot que tá forte. Tá, o bagulho tá... Caverna. Ai. Quê? Ok. Quase, tá quase. Faltam duas, mano. 11.6. Mano, pior que eu achei que ia faltar mais uma.